Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto! Mano, como um sniper americano, ele vem vindo abaixadinho. O IDK já viu o pezinho dele, ele começa... Pênalti! Rasteira clara ali, McLovin procurou o contato, o contato veio. E aí, eu não sei, velho. E aí, vai chamar no bar? Como é que vai ser, velho? Vamos, no menos kit. Não, ó. Agora você tem kit. Sabe afusar, cria. Cadê? 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 Meu Deus! É nóis! Que pica de foice! Que isso, cara? Caralho! Olha o IDK. Maroto, é nosso. É nosso. Aí não tem como zikar. Aí é nosso. 1x1. Zikei. O outro tá meado, eu acho. O branco tá meado. Eu vou quitar, eu vou quitar. Deus, meu Deus, meu Deus! Não! 1x1 em cima da casinha, velho. O McLovin, ele é onipresente nessa nuca até o momento. Lá, vai! É ele, mano. É ele, brother. Agora. Aí o cara que tava com 9 de HP, sem colete, já tomou. Olha aí. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Pera. Meu Deus, Alex! Aaaaaaah! Sight, sight, sight. Big box. Xbox, man, it's not sight. Good. Good. It's a couraça ou a pomoça? I don't know. Flash is over. Here we go. Right into the sight they go. Mitch needs to hold on. He's able to do so, at least for the moment. John G. coming back in with some kills, but he's gonna be pressed out. At least get an advantage for his team. He's going back in. 12 bullets. John G. Doing so much damage. 4 kills in the round to deny even the bomb plan. Choke. E lá vai ele. Dude, this is so f***ing tough. How the f*** you guys won't be? Ele brincou com os caras do time. Como é que os caras perteiram a pé, mano? Holy f***ing. Quase queimou. Queimou, não queima. Queimou, não queima. O Kalyx já toma uma balinha ali de zigue-zal também. 3x2 Nift e Kalyx. Estão com não pouca vida, né, velho? Agora tá... Aí, aí é beleza, Arte. Por que dá cara pro terceiro? 1x1 Henrique versus Nift. O Nift é perigoso. Ele tá de AW. O Jacaré. Eu não quero saber do Nift. Eu vou botar no Jacaré, velho. Meu Deus. Eu vou tentar agressar o Cloud9. O MKD up towards the side. O Skaflin vai poder eliminar o Sonic. Essa deveria ser a round aqui. O M4 e o AK podem vir aqui. O Flashmig está em. Osi está em 1. Ele está em 2. Ele pode pegar o 3 também. Osi está em 4. E Osi está em 1. Osi está em 1. O Cloud9. E em um minuto de segundos. Consegue o Clutch. Consegue as kills. Consegue o Defuse. Consegue a AW. Agora botou ali, ó. Botou um chapéuzinho no TR. Maravilha. Ó, ó. Vini de porra, mano. Pistoleiro maluco. De dual beretas, velho. Então toma, 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 toma. 12. Fúria. 3. Envy. Toma, 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 toma. O Arte já pega o primeiro. Henrique segundo. Toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Eita. Round Clear aí, ó. Fúria 13. Envy 3. Tem graça o negócio. Não tem graça, mano. Fúria 3. 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 Está bem, está bem, mano. Está bem, mano. Vou levantar. Deitar que é uma mão atapos. 1. Hum. Fúria 3. Ai, filho. Ai. Lindo a play, Mac. Se é louco, agora é sua. É só brilha. Olha o strafe. Vai, strafe a B, velho. Nossa. Oh, meu Deus. Não morri, velho. Ai, que louco. Não morri, não morri, velho. Não morri, não morri. Nossa, o flash foi F, tio. Ai, meu... Não joga a W, Raul. Você tá muito bravo, velho. Pega os tiros. Tem nele, já é do jungle. Tem no... Do jungle? Meu Deus do céu. Valeu, valeu, valeu. Jogou muito, mano. Meu Deus, mano. 2x2, drone, android, recife do mal. Olha o recife do mal virando pro bombe. Ah. Nossa, beitou. Beitou. Que beleza. Que beleza. É B, B, BT, confia. Bora, botaram tudo. Notou aqui? Freixou aqui. Nossa. Entrando bem. É cima, é cima, BT. Ah, não. Que isso? Jogadão. Né, velho? Porra, McLovin fez a... Nossos dias, velho. Porra. MovieStarRiders? 5 Big Klan 0, 3 kills para Jantares, que quer mais velho, ele vai tentar o clutch Ah, é dele ser 4 plantadas, mano Ô, o Jantares tava 1x5 aí, né gente Ô, olha 5x0, vaga pro Brasil 1x5, velho Tá aí Jantares com 4 de HP Fez um clutch, ele estava Eagle, colete 1 E ele fez um clutch Tem B, tem B Ruch B, ruch B, ruch B Pira aí, Baneiro Boa, Baneiro Nice Mais um B, mais um B Nice Nice Vamos, vamos Bit of team damage there Maybe the nerve's starting to show But for Michael Ailey He doesn't take the shot But instead it's a no-scope Even more team damage there As he can't connect with the second shot But with 25 seconds left C4 They need to tap these digits in Crystal's back on this site And finally that C4 will go down and away Michael Ailey wants to make an aggressive approach Crystal out in the open And he actually spots MBK out into long They're desperately looking for this first pick And with Issa stuck behind this smoke Michael Ailey's ready and waiting for him There's the shot Crystal, he's still on this bombsite And they're not dealing with him MBK can't connect But Michael Ailey can It's the quad kill You would look at it as a real potential comeback Freiburg actually decides to drop down Because of the fact that they lost the control Back towards the door Just charges forward and finds 3 on the shotgun Kind of destroys the hopes and dreams here Potentially for Nordavind as they begun that push 3 on 2 right now Favour and Dignitas But Maverick didn't even actually take any damage He uses that Molotov to force HS out of the corner up close And is now sitting on a quad kill Looking for the potential ace But either way He most likely has sealed this round In favour of Dignitas And he actually finishes it with the wall bang What a way for it to happen Yeah Já faz tanto tempo que eu trampo tanto Sem mudar de plano Tô em outro plano Com plano de marca Isso não diz nada Deixou minha marca Sendo mais estranho Ou mais insano Instantâneo verso Perco quando ganho Isso não é certo Tento ser esperto Com calma espero Mas eu não suporto E me desespero Mano me enterro Quando penso muito É um inferno Mas eu aturo E eu confesso